E aí, J. Carlinhos da São Rafa Atenção, cruz aberto Revoquei uma manhã de assassina Revoquei também o T-Maya Aê, atura o suca Agora vai Aê, sua banda, seu lançamento, sua novidade É o que eu lembro, escuro no braço, mulher Acho que hoje vai dar ruim Acho que hoje vai dar ruim Se eu tô de jet na quebrada Ela vem saando em mim Então vai Acho que hoje vai dar ruim Acho que hoje vai dar ruim Se eu tô de jet na quebrada Ela vem saando em mim Tá ligado? Que mulher gostosa, toma no cu Então vem fumar maconha sentando no meu peru Que mulher gostosa, toma no cu Então vem fumar maconha sentando no meu peru Vai gostosa, vai Bate a bunda na piroca Vai gostosa, vai Bate a bunda na piroca Ela fica no sinada pra dar pros moleque Solta o ponto, transa back Que o cu das piróia mexe Solta o ponto, transa back Que o cu das piróia mexe Ela tá no pique da frose Então vou mando pra tu Ela tá no pique da frose Então vou mando pra tu Caralho Skank tá na boca O copo tá na mão Skank tá na boca O copo tá na mão Ela joga a bunda, bate no chão É o som do paredão É o som do paredão Que mulher gostosa, toma no cu Então vem fumar maconha sentando no meu peru Vai Que mulher gostosa, toma no cu Então vem fumar maconha sentando no meu peru É Tchekarinhos da São Rafa Atenção dos abertos Revoquei mamães assassina Revoquei também ultimanha Atura ou surta Agora vai P.L.D. 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 P.L.D.